A eleição de Donald Trump esvaziou dois palcos importantes nos quais o governo brasileiro esperava obter mais projeção internacional. Começa pelo G20, está marcado para semana que vem, semana que vem, lá no Rio de Janeiro. Biden virá o líder chinês Xi Jinping também, mas sem Trump na roda, qualquer decisão tem menos valor. E pelo menos uma delas tem impacto significativo imediato sobre todo o mundo, estou falando de comércio mundial. Trump já indicou como um de seus auxiliares imediatos, um dos maiores defensores de tarifas e protecionismo, mas, na prática, o G20 vai ter de esperar mesmo até as ordens executivas dele em janeiro. O outro palco no qual o Brasil, ou do qual o Brasil esperava, a partir dali, exercer forte protagonismo internacional é o palco do meio ambiente. Mais especificamente, a 30ª reunião da ONU sobre o clima, ela está marcada para Belém, a capital do Pará, para daqui a um ano. Mas, a julgar pelo que aconteceu hoje, hoje, na abertura da 29ª reunião da ONU sobre o clima, de Belém vai ser a 30ª, não é muito auspicioso o que vem por aí. Em Baku, a capital do Azerbaijão, onde começou essa referida 29ª COP, prometidos não foram cumpridos. E o que foi prometido era encontrar instrumentos para financiar, justamente em países como o Brasil, a transição da economia baseada em combustíveis fósseis para a chamada economia verde. Isso não foi causado por Trump diretamente. Mas o que os delegados já deixaram meio de lado, lá em Baku, do outro lado do mundo, praticamente, foi essa perspectiva de uma ação internacional coordenada de combate a mudanças climáticas. Ela poderia ser, ou se esperava, que fosse consagrada em Belém no ano que vem. Quem sabe, quem sabe, mas isso é muito mais uma esperança do que uma certeza, sai algum tipo de entendimento, mesmo sem Trump, que permita a negociação, sob regras da ONU, desse tal tão falado mercado de carbono. Mas aí o Brasil precisa fazer a lição de casa. Até agora, não conseguimos reglamentar nem o nosso.